Música Ai, que coisa sem graça, tamanha desgraça de não haver Já nem sei o que faça para que a graça torne a parecer Ando de volta na graça, não sei o que se passa nesta Lisboa Não ver a graça na graça, qual é a graça? Não se perdoa Oh graça, aparece na graça, se alguém que passa não te quer bem És gente que não tem graça, e veja a graça que a graça tem Música A graça é tão engraçada, a sua graça não tem igual Ao vê-la passar na graça, com sua graça tão natural Por onde andará a graça? Graça escondida é minha tristeza A graça faz falta à graça, graça prendada da natureza Oh graça, aparece na graça, se alguém que passa não te quer bem És gente que não tem graça, e veja a graça que a graça tem Música A graça tão graciosa vai aparecer num dia qualquer No meio da graça vaidosa, abraço a graça, se ela quiser Oh graça, por tua graça, aparece na graça, faço questão Eu quero que saibas graça, que te dou de graça O meu coração, oh graça, aparece na graça, se alguém que passa não te quer bem És gente que não tem graça, e veja a graça que a graça tem Música Oh graça, por tua graça, aparece na graça, faço questão Eu quero que saibas graça, que te dou de graça O meu coração Música